Ô, Júlio, quem me mandou um abraço aqui durante o podcast, pediu pra mandar pra vocês, foi o Paulinho, que veio aqui do blog do Paulinho. Porra, foi um sucesso aqui. Foi, foi. Isso até repercutiu lá no seu blog. Vocês falaram do jornalista que foi confundido e foi preso lá na ditadura e tudo mais. Sim, o Paulinho foi preso. O Paulinho foi preso três vezes. Sim, até por hábito de jornalista. Isso é pouco falado, ninguém... Pô, meu, aí eu não gosto de trocar nisso, porque... Não, é porque eu fui lá, né, numa dança, levar sanduíche. Deixa eu te falar, o Paulinho é um fenômeno. Se eu tivesse um jornal, se eu tivesse... Eu contratava o Paulinho. Era um dos meus primeiros a contratar. Era um repórter de primeiríssima grandeza. Achei ele corajoso. Primeiríssima grandeza. Que, como aprendeu na marra, aprendeu a um preço altíssimo. Três cadeias. O que é um absurdo que alguém vá pra cadeia por crime de opinião. Nossa. Porque disse que alguém teve uma barrigada, ou porque disse que alguém é malandro, ou porque... É um negócio que é inominável. Inominável que se fez com ele. Mas que dá a medida de como se mistura a justiça ou a injustiça e o futebol no Brasil. Porque ele só se ferrou porque tinha desembargador, conselheiro do Corinthians envolvido, porque tinha... Este tipo de poderosos. Este tipo de poderosos. Advogados com relacionamentos subterrâneos. Entendeu? Por causa disso. E o levaram lá pra Tremembé. Três vezes. Três vezes. Os relatos são impressionantes. Não. Cruéis. 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 O colocavam a meio-dia de bota... Ele pegou as coletárias nas três. Exatamente. Exatamente. Não, ele foi... Felizmente, hoje a gente conseguiu uma rede de advogados que defende liberdade de imprensa e tal. Agora, ele cometeu excessos? Cometeu. 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 Você sabe como é que ele surge? Não. Acho que ele... Um belo dia, eu tô chegando na CBN e chega um motoqueiro pra falar comigo. Eu tomei até o susto. Ah, é verdade. E se apresenta. E dizem que gostava muito, se podia ver o programa, pode. Aí a gente conversa um pouco e ele me diz, olha, eu sou corintiano, sou sócio do Corinthians. As coisas no Corinthians são assim, são assadas. Eu tenho ideia de fazer jornalismo. Tenho ideia de fazer um blog. Falei, faz. E ele começa a fazer, claro, sem as noções. As técnicas, né? Não adjetive, né? Conta o fato, mostra o documento. Claro. Né? E com isso começou a ser ameaçado por André Sanches e sua turma. Aí um dia me senti na obrigação de falar na rádio CBN. Falei, olha, deixa claro que o jornalista Paulo César, do blog do Paulinho, não tá sozinho. Que eu tô de olho. E que não adianta ameaçar. Que eu trago pra cá as denúncias que ele faz. E aí a gente estabelece... Ele ia tanto à CBN que o primeiro dia a direção da CBN me pediu pra parar de fazer interrupções porque temia que ele entrasse com pedido de empregatista, de vínculo empregatista. Tanto que ele ia lá. Entendeu? Agora, ele é corajosíssimo. Não há quem o cale. Não há quem o cale. Né? E é um baita de um repórter. Tem um faro terrível. Terrível. Pro que é notícia. E muito corajoso. Agora, às vezes, temerário. Porque não há o que justifique ele ter pago da maneira como pagou. É, pois é uma coisa assim que eu nunca vi. Também não. No jornalismo esportivo me parece... Pelo menos brasileiro, eu nunca vi nenhum caso igual.